Oi, eu sou Diniz Vieira e eu te convido a fazer comigo esta corrente de oração de 12 dias para receber a vitória das mãos de Deus. Eu peço que você escute as 12 orações durante 12 dias, todas as noites, antes de dormir. Não há nenhum problema se você adormecer durante o exercício de oração. Eu peço também que você ouça todos os 12 áudios, mesmo que você não esteja, por exemplo, com problemas de saúde ou dinheiro ou não precise de nada urgente. Quando você faz a oração, você está ajudando as outras pessoas, além de ampliar o seu contato com Deus. Afinal, este conjunto de orações tem a intenção de orar a partir da gratidão, como forma de falar com Deus e ser ouvido. Esta corrente de oração terá mais força se você orar junto comigo pelos 12 dias, pois quanto mais pessoas estiverem unidas no mesmo propósito, mais a oração tem poder de manifestação. Você se ajuda e ajuda também a milhares de outras pessoas. Se você puder, neste momento, eu peço que, por favor, você deixe o like e clique no gostei deste vídeo, para que mais pessoas sejam convidadas para esta corrente da vitória. E se você quer receber os novos vídeos, é muito importante que você se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Vamos lá! Fecha os seus olhos. Começa agora a nossa corrente de oração para receber a vitória em 12 dias. Senhor meu Deus, neste décimo primeiro dia da corrente de oração da vitória, eu te peço que derrames sobre mim a bênção da saúde. Nesta noite, eu recebo toda a saúde que eu mereço para viver uma vida feliz. Deus me envia saúde e bem-estar agora. Eu recebo a proteção espiritual contra vírus e bactérias agora. Deus envia e eu me abro para receber a proteção. Eu recebo agora a vitalidade e a força no corpo para me permitir viver a vida com alegria e felicidade. A saúde se conecta a mim neste exato momento. Senhor Deus, me conceda receber um novo sistema imunológico capaz de me proteger e curar qualquer doença. Eu recebo a bênção da saúde não só para mim, mas para minha família. Que nesta casa só existam bênçãos de alegria, saúde e felicidade. Toca, Senhor, e envia a tua avalanche de bênçãos de saúde para todas as pessoas que estão fazendo esta corrente de oração comigo. Cura, Senhor, envia a cura, a saúde necessária para que todas estas pessoas percebam que só contigo o corpo é reequilibrado. Eu recebo agora a cura de qualquer problema. Eu recebo agora toda a satisfação a qual eu venho focando a minha atenção. Eu recebo agora mais esperança, mais fé, mais disposição e mais certeza de que tudo na minha vida sempre dá certo. Eu recebo agora a saúde abençoada. Eu recebo agora um escudo espiritual de proteção contra tudo o que vai contra o meu corpo saudável. Eu recebo agora tudo aquilo de positivo a qual a minha atenção tem se conectado. Eu recebo agora uma avalanche de prosperidade e de momentos felizes. Eu recebo agora a saúde que Deus quer que eu receba. Eu recebo agora tudo aquilo que eu sou digno e mereço. Eu sei, meu Deus, que nesta noite, todos os problemas do meu corpo, todos os desequilíbrios, todas as doenças que eu tenho consciência e todas as doenças que eu ainda não tenho consciência estão sendo tocadas por Ti e tudo está sendo retirado do meu corpo para toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Neste momento, faça o seu pedido a Deus. Diga qual é a sua intenção nesta corrente de oração. O que você precisa receber em doze dias. Lembre de pedir agradecendo, como se já fosse uma realidade. Não implore a Deus, não suplique a Deus. Apenas fale com Deus agradecendo por saber que Ele está tocando neste momento na situação e que a solução já existe, já está a caminho. Agradeça como se você tivesse recebido o seu milagre hoje e busque sentir a felicidade plena por ser abençoado pelo amor de Deus. Se entregue agora nos braços do Pai e declare o que você quer receber nesta corrente de oração para a vitória em doze dias. Deus te escuta neste momento. ... ... ... ... ... ... ... Eu me conecto à sabedoria de Deus e à fonte do amor infinito que sustenta todas as coisas. Eu reconheço que esta sabedoria universal e o amor estão em todos os aspectos da minha vida, ao meu redor e em todas as células do meu próprio corpo. Eu estou em conexão com Deus e eu sou uma parte dEle. Deus me criou com base no amor e eu reconheço que eu mereço tudo de bom que a vida me oferece. Querido Deus, eu estou aqui para falar contigo nesta corrente de oração de doze dias. Amado Deus, eu peço que eu receba hoje em minha consciência toda a energia de informação e de cura que são do meu interesse. Fala comigo, Deus, através da minha intuição, durante o meu sono e em qualquer momento do dia quando eu acordar. Eu peço que o Senhor me mostre sempre o caminho da menor resistência e de possibilidades reais para que eu encontre a felicidade plena e a realização pessoal. Inunda, Deus, a minha vida com a coragem de percorrer este caminho. Eu me comprometo a me comportar de uma maneira que eu honre e respeite toda a Tua criação. Querido Deus, eu peço o Seu apoio espiritual, físico, mental e emocional para me ajudar a viver melhor a partir de hoje. Eu sei que eu sou guiado pelo Teu amor, meu amado Deus. Eu sei que o Senhor me escuta em todos os momentos. Eu peço agora a Sua intuição para que, enquanto eu durma, o Senhor me conduza por meio de sonhos, pensamentos e sensações para o encontro de uma vida completa e feliz. Eu permito, Senhor Deus, que a partir de hoje a Tua poderosa energia esteja presente à minha volta, à minha esquerda, à minha direita, acima de mim e abaixo de mim. Eu me coloco por completo em Teus braços, não por interesse, mas por amor, pela certeza de que eu me torno uma pessoa abençoada dia após dia. Meu amado Deus, inunda agora a minha alma com a Tua luz. Toca agora todas as vertentes do meu DNA e todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia para que eu seja uma nova pessoa, reprogramada para a felicidade. Eu ativo a minha alma para a conexão contigo. Toca dentro de mim, meu Deus. Escuta os meus pedidos, por favor, e dê a resposta enquanto eu durmo. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso ver o Teu poder, Deus. Eu posso sentir e ouvir dentro de mim o Seu amor, pulsando e me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por estar comigo a noite toda. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Meu amado Deus, venha a minha mente ao meu coração, para que eu possa ser um canal de amor e um instrumento de paz no mundo. Por favor, me guie para onde você quer me levar, que eu sei que é um lugar de paz e bem-estar. Eu me entrego inteiramente a Ti, para que pelos próximos doze dias, tudo o que eu pedir me seja concedido. Eu me entrego inteiramente ao serviço do amor e da consciência pelo bem maior de todos os que estão à minha volta. Eu escolho deixar o meu ego de lado e deixar a minha alma liderar o caminho. Por favor, Deus, liberte-me de toda a negatividade a qual eu fui exposto e que eu mesmo criei a partir dos meus medos, da minha insegurança e da minha falta de fé. Por favor, Deus, me perdoe por minhas crenças erradas, por meus pensamentos e sentimentos que não estão alinhados com o meu bem maior ou com o bem de outras pessoas. Eu me coloco em estado de recepção da mais alta vibração da fonte pura de energia que inunda todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia dentro da luz, da alta vibração e do amor, desta energia de cura. Eu escolho hoje me lembrar que eu tenho o poder, que Deus me guia, que eu sou livre e que Deus me apoia e que Deus conversa comigo o tempo todo para me dar a orientação necessária. Nesta corrente de oração, meu Deus, eu também peço que o Senhor escute todas as orações, todas as súplicas e pedidos de todas as outras pessoas que estão orando junto comigo. Eu agora me concentro inteiramente em todas as coisas pelas quais eu tenho gratidão e eu sinto profunda paz e profunda felicidade. Eu volto o meu foco para todas as coisas que estou criando para mim na minha vida, como se elas já estivessem aqui, agora. E eu sinto profunda paz e felicidade, porque eu sei que o Senhor está me enviando, está me concedendo a vitória, hoje e pelos próximos doze dias. Gratidão, meu Deus. Senhor, meu Deus, neste décimo primeiro dia da corrente de oração da vitória, eu te peço que derrame sobre mim a bênção da saúde. Nesta noite, eu recebo toda a saúde que eu mereço para viver uma vida feliz. Deus me envia saúde e bem-estar, agora. Eu recebo a proteção espiritual contra vírus e bactérias, agora. Deus envia e eu me abro para receber a proteção. Eu recebo agora a vitalidade e a força no corpo, para me permitir viver a vida com alegria e felicidade. A saúde se conecta a mim neste exato momento. Senhor Deus, me conceda receber um novo sistema imunológico, capaz de me proteger e curar qualquer doença. Eu recebo a bênção da saúde, não só para mim, mas para minha família. Que nesta casa só existam bênçãos de alegria, saúde e felicidade. Toca, Senhor, e envia a Tua avalanche de bênçãos de saúde para todas as pessoas que estão fazendo esta corrente de oração comigo. Cura, Senhor. Envia a cura, a saúde necessária, para que todas estas pessoas percebam que só contigo o corpo é reequilibrado. Eu recebo agora a cura de qualquer problema. Eu recebo agora toda a satisfação a qual eu venho focando a minha atenção. Eu recebo agora mais esperança, mais fé, mais disposição e mais certeza de que tudo na minha vida sempre dá certo. Eu recebo agora a saúde abençoada. Eu recebo agora um escudo espiritual de proteção contra tudo o que vai contra o meu corpo saudável. Eu recebo agora tudo aquilo de positivo ao qual a minha atenção tem se conectado. Eu recebo agora uma avalanche de prosperidade e de momentos felizes. Eu recebo agora a saúde que Deus quer que eu receba. Eu recebo agora tudo aquilo que eu sou digno e mereço. Eu sei, meu Deus, que nesta noite, todos os problemas do meu corpo, todos os desequilíbrios, todas as doenças que eu tenho consciência e todas as doenças que eu ainda não tenho consciência estão sendo tocadas por Ti. e tudo está sendo retirado do meu corpo para toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Eu me conecto à sabedoria de Deus e à fonte do amor infinito que sustenta todas as coisas. Eu reconheço que esta sabedoria universal e o amor estão em todos os aspectos da minha vida, ao meu redor e em todas as células do meu próprio corpo. Eu estou em conexão com Deus e eu sou uma parte dEle. Deus me criou com base no amor e eu reconheço que eu mereço tudo de bom que a vida me oferece. Querido Deus, eu estou aqui para falar contigo nesta corrente de oração de doze dias. Amado Deus, eu peço que eu receba hoje em minha consciência toda a energia de informação e de cura que são do meu interesse. Fala comigo, Deus, através da minha intuição, durante o meu sono e em qualquer momento do dia quando eu acordar. Eu peço que o Senhor me mostre sempre o caminho da menor resistência e de possibilidades reais para que eu encontre a felicidade plena e a realização pessoal. Inunda, Deus, a minha vida com a coragem de percorrer este caminho. Eu me comprometo a me comportar de uma maneira que eu honre e respeite toda a Tua criação. Querido Deus, eu peço o Seu apoio espiritual, físico, mental e emocional para me ajudar a viver melhor a partir de hoje. Eu sei que eu sou guiado pelo Teu amor, meu amado Deus. Eu sei que o Senhor me escuta em todos os momentos. Eu peço agora a Sua intuição para que, enquanto eu durma, o Senhor me conduza por meio de sonhos, pensamentos e sensações para o encontro de uma vida completa e feliz. Eu permito, Senhor Deus, que a partir de hoje a Tua poderosa energia esteja presente à minha volta, à minha esquerda, à minha direita, acima de mim e abaixo de mim. Eu me coloco por completo em Teus braços, não por interesse, mas por amor, pela certeza de que eu me torno uma pessoa abençoada dia após dia. Meu amado Deus, inunda agora a minha alma com a Tua luz. Toca agora todas as vertentes do meu DNA e todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia para que eu seja uma nova pessoa, reprogramada para a felicidade. Eu ativo a minha alma para a conexão contigo. Toca dentro de mim, meu Deus. Escuta os meus pedidos, por favor, e dê a resposta enquanto eu durmo. Eu confio inteiramente e eu sei que eu posso ver o Teu poder, Deus. Eu posso sentir e ouvir dentro de mim o Seu amor, pulsando e me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por estar comigo a noite toda. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Meu amado Deus, venha a minha mente ao meu coração para que eu possa ser um canal de amor e um instrumento de paz no mundo. Por favor, me guie para onde você quer me levar, que eu sei que é um lugar de paz e bem-estar. eu me entrego inteiramente a Ti para que pelos próximos doze dias tudo o que eu pedir me seja concedido. Eu me entrego inteiramente ao serviço do amor e da consciência pelo bem maior de todos os que estão à minha volta. Eu escolho deixar o meu ego de lado e deixar a minha alma liderar o caminho. por favor, Deus, liberte-me de toda a negatividade a qual eu fui exposto e que eu mesmo criei a partir dos meus medos, da minha insegurança e da minha falta de fé. Por favor, Deus, me perdoe por minhas crenças erradas, por meus pensamentos e sentimentos que não estão alinhados com o meu bem maior ou com o bem de outras pessoas. Por favor, perdoe-me, desculpe-me, eu sou grato e eu te amo, meu Deus. Eu me coloco em estado de recepção da mais alta vibração da fonte pura de energia que inunda todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia dentro da luz da alta vibração e do amor desta energia de cura. Eu escolho hoje me lembrar que eu tenho o poder, que Deus me guia, que eu sou livre e que Deus me apoia e que Deus conversa comigo o tempo todo para me dar a orientação necessária. Nesta corrente de oração, meu Deus, eu também peço que o Senhor escute todas as orações, todas as súplicas e pedidos de todas as outras pessoas que estão orando junto comigo. Eu agora me concentro inteiramente em todas as coisas pelas quais eu tenho gratidão e eu sinto profunda paz e profunda felicidade. eu volto o meu foco para todas as coisas que estou criando para mim na minha vida, como se elas já estivessem aqui agora. E eu sinto profunda paz e felicidade porque eu sei que o Senhor está me enviando, está me concedendo a vitória hoje e pelos próximos doze dias. Gratidão, meu Deus. Senhor, meu Deus, neste décimo primeiro dia da corrente de oração da vitória, eu te peço que derrames sobre mim a bênção da saúde. Nesta noite, eu recebo toda a saúde que eu mereço para viver uma vida feliz. Deus me envia saúde e bem-estar agora. Eu recebo a proteção espiritual contra vírus e bactérias agora. Deus envia e eu me abro para receber a proteção. Eu recebo agora a vitalidade e a força no corpo para me permitir viver a vida com alegria e felicidade. A saúde se conecta a mim neste exato momento. Senhor Deus, me conceda receber um novo sistema imunológico capaz de me proteger e curar qualquer doença. Eu recebo a bênção da saúde não só para mim, mas para minha família. Que nesta casa só existam bênçãos de alegria, saúde e felicidade. Toca, Senhor, e envia a Tua avalanche de bênçãos de saúde para todas as pessoas que estão fazendo esta corrente de oração comigo. Cura, Senhor, envia a cura, a saúde necessária para que todas estas pessoas percebam que só contigo o corpo é reequilibrado. Eu recebo agora a cura de qualquer problema. Eu recebo agora toda a satisfação a qual eu venho focando a minha atenção. Eu recebo agora mais esperança, mais fé, mais disposição e mais certeza de que tudo na minha vida sempre dá certo. Eu recebo agora a saúde abençoada. Eu recebo agora um escudo espiritual de proteção contra tudo o que vai contra o meu corpo saudável. Eu recebo agora tudo aquilo de positivo ao qual a minha atenção tem se conectado. Eu recebo agora uma avalanche de prosperidade e de momentos felizes. Eu recebo agora a saúde que Deus quer que eu receba. Eu recebo agora tudo aquilo que eu sou digno e mereço. Eu sei, meu Deus, que nesta noite todos os problemas do meu corpo, todos os desequilíbrios, todas as doenças que eu tenho consciência e todas as doenças que eu ainda não tenho consciência estão sendo tocadas por Ti e tudo está sendo retirado do meu corpo para toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Senhor meu Deus, neste décimo primeiro dia da corrente de oração da vitória, eu te peço que derrame sobre mim a bênção da saúde. Nesta noite, eu recebo toda a saúde que eu mereço para viver uma vida feliz. Deus me envia saúde e bem-estar agora. Eu recebo a proteção espiritual contra vírus e bactérias agora. Deus envia e eu me abro para receber a proteção. Eu recebo agora a vitalidade e a força no corpo para me permitir viver a vida com alegria e felicidade. A saúde se conecta a mim neste exato momento. Senhor Deus, me conceda receber um novo sistema imunológico capaz de me proteger e curar qualquer doença. Eu recebo a bênção da saúde não só para mim, mas para minha família. Que nesta casa só existam bênçãos de alegria, saúde e felicidade. Toca, Senhor, e envia a Tua avalanche de bênçãos de saúde para todas as pessoas que estão fazendo esta corrente de oração comigo. Cura, Senhor, envia a cura, a saúde necessária para que todas estas pessoas percebam que só contigo o corpo é reequilibrado. Eu recebo agora a cura de qualquer problema. Eu recebo agora toda a satisfação a qual eu venho focando a minha atenção. Eu recebo agora mais esperança, mais fé, mais disposição e mais certeza de que tudo na minha vida sempre dá certo. Eu recebo agora a saúde abençoada. Eu recebo agora um escudo espiritual de proteção contra tudo o que vai contra o meu corpo saudável. Eu recebo agora tudo aquilo de positivo ao qual a minha atenção tem se conectado. Eu recebo agora uma avalanche de prosperidade e de momentos felizes. Eu recebo agora a saúde que Deus quer que eu receba. Eu recebo agora tudo aquilo que eu sou digno e mereço. Eu sei, meu Deus, que nesta noite todos os problemas do meu corpo, todos os desequilíbrios, todas as doenças que eu tenho consciência e todas as doenças que eu ainda não tenho consciência estão sendo tocadas por Ti e tudo está sendo retirado do meu corpo para toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Senhor meu Deus, neste décimo primeiro dia da corrente de oração da vitória, eu te peço que derrames sobre mim a bênção da saúde. Nesta noite eu recebo toda a saúde que eu mereço para viver uma vida feliz. Deus me envia saúde e bem-estar agora. Eu recebo a proteção espiritual contra vírus e bactérias agora. Deus envia e eu me abro para receber a proteção. Eu recebo agora a vitalidade e a força no corpo para me permitir viver a vida com alegria e felicidade. A saúde se conecta a mim neste exato momento. Senhor Deus, me conceda receber um novo sistema imunológico capaz de me proteger e curar qualquer doença. Eu recebo a bênção da saúde não só para mim, mas para minha família, que nesta casa só existam bênçãos de alegria, saúde e felicidade. toque Senhor e envia a Tua avalanche de bênçãos de saúde para todas as pessoas que estão fazendo esta corrente de oração comigo. Cura Senhor, envia a cura, a saúde necessária para que todas estas pessoas percebam que só contigo o corpo é reequilibrado. Eu recebo agora a cura de qualquer problema. Eu recebo agora toda a satisfação a qual eu venho focando a minha atenção. Eu recebo agora mais esperança, mais fé, mais disposição e mais certeza de que tudo na minha vida sempre dá certo. Eu recebo agora a saúde abençoada. Eu recebo agora um escudo espiritual de proteção contra tudo o que vai contra o meu corpo saudável. Eu recebo agora tudo aquilo de positivo a qual a minha atenção tem se conectado. Eu recebo agora uma avalanche de prosperidade e de momentos felizes. Eu recebo agora a saúde que Deus quer que eu receba. Eu recebo agora tudo aquilo que eu sou digno e mereço. Eu sei, meu Deus, que nesta noite todos os problemas do meu corpo, todos os desequilíbrios, todas as doenças que eu tenho consciência e todas as doenças que eu ainda não tenho consciência estão sendo tocadas por ti e tudo está sendo retirado do meu corpo para toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Tchau, 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 tchau.